Salve galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um CangroCast Eu sou Daniel Barbosa e no episódio de hoje eu troquei uma ideia com a Larissa Ela que é servidora pública aqui em New South Wales Ela está cursando Direito na Universidade de Sydney Ela também é vocalista de uma banda que ela conheceu a galera pelo Facebook E também trouxe um patch para participar do episódio pela primeira vez Mas antes dessa resenha, eu só quero apresentar os nossos parceiros e agradecer eles também Porque são essas empresas que ajudam o episódio, o podcast a acontecer Apesar de não ter muito apoio Então eu peço que vocês sigam eles e deem uma moral Porque são eles que fortalecem o episódio, assim como vocês que assistem, beleza? Então eu quero agradecer a galera da Vidas Meals Que tem feito a minha dieta nessas últimas semanas e me ajudado aí nesse projeto verão Então eles fazem marmetinhas super saudáveis numa cozinha profissional Então se você quiser uma comida de qualidade e quiser economizar seu tempo Até porque sabemos que cozinhar aqui consome muito tempo E limpar ainda mais, lavar tudo, né? Então eles já fazem um menuzinho certinho pra vocês Aí vocês podem retirar em marubra Ou entrega opcional por um preço a mais E aí já ajuda você, né? Então se vocês também tiverem uma dieta, tiverem seguindo um projetinho aí Verão tá chegando Também manda pra eles a dieta que eles fazem com muito amor e carinho Então eu vou deixar a roupa aqui pra vocês pedirem Que eu recomendo bastante, viu? Eu tô gostando muito das marmitas e o atendimento também é de qualidade Beleza? Então segue lá, Vidas Meals E fica em Marubra, né? Que é um bairro bem próximo aí do centro também Tem bastante brasileiro morando lá E também gostaria de agradecer o apoio e parceria Da galera da H&M Tours Pra vocês que estão afim de dar uma viajada Dar uma turistada em algum país aí Ou vim pra Austrália Eles fazem todo esse trabalho de... Não é uma agência de turismo, né? De viagens Então você... Você consegue não só as passagens por um preço acessível Mas também o transfero, a acomodação Todo esse pacote inteiro, né? Que vai fazer diferença nessa sua experiência Seja de férias ou durante o intercâmbio Beleza? Então sigam eles lá, a H&M Tours Que eu também recomendo bastante o trabalho Beleza, gente? Então bora pro episódio Não se esqueça de deixar o like Seguir o canal E deixar um comentário no final com o que vocês acharam Bora! E aí? E aí, aceita pet? Uber pet Ai, que f*** Ai, ele me deu a metade Ai, ai, ai É, não é assim, né? Chegando Pera, né? Qual que é o nome dele? Ela Ela? Ela O nome dela é Laura 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 Alexa Laura Alexa O nome da minha prima Aliás, Laura só Não, não Só Laura E aí, como é que você tá? E aí, eu tô bem Existe uma grande probabilidade De ela querer ir pro seu ombro É, não tem problema Porque ela gosta de ir em quem tá dirigindo, né? Ah, é? É É, aparentemente não Olha É, mas é Que tem que ir com carinho Não é assim, né? Né, Laura? Chegando, né, neném? Fofurinha E diz o papagaio De onde você tirou? Ela, né? Então Ela Ela é Rescue, né? Que a gente chama aqui Ah, é? Sim, ela estava simplesmente numa árvore na frente da minha casa Ah E aí Eu ouvi um barulho estranho Na verdade, o meu ex Ouvi um barulho estranho E falou assim Lari, desce aqui embaixo Porque eu tô vendo uma coisa Estranha aqui acontecendo Ah E aí era a Laurinha Simplesmente assim Eu peguei uma fruta Levei ela pra A fruta na árvore Aham Ela desceu Pulou no ombro Começou a comer a fruta E eu fiquei assim Gente, um papagaio O que que eu vou fazer com um papagaio Vindo aqui Um papagaio no meu ombro Sim E aí ela Eu tentei devolver ela pra árvore Porque pensei, né? Tipo, o dono vai procurar alguma coisa assim Sim E ela não quis Não quis ir E foi ficando Foi ficando Não foi pra árvore Aí não queria sair do meu ombro Sim E foi ficando Tentei procurar os donos Em grupos de Facebook Caramba Aqui? É veterinário Lá onde você mora? Isso Lá em Angliff E foi isso assim E ninguém? Não Eu imagino que ela tenha sido abandonada Porque ela tava com a asinha cortada Aham E ela não tinha chip nenhum Tá Ah, tem que ter chip Não é que tem que ter chip Tem que ser registrado Não é alguma coisinha? É Com pássaros não tem a necessidade de ser registrado Porém É interessante, né? Ter Porque se algum dia ela Ela se perder Se perder Você já consegue Ai Que fofa Mas como é que foi isso daí? Isso faz três anos Ah, você tá aqui a quanto tempo? Eu tô aqui há sete anos Caramba Vai fazer sete anos Já sou Local Quase Que legal Não, e me conta um pouco De como você veio parar aqui Porque você disse Eu não sei da sua história Viu você cantando outro dia Então Eu vim parar aqui Justamente Por conta do Uber, né? Eu entrei em um Uber E eu vim parar na Austrália Não, como assim? Como assim? É Eu moro em Florianópolis, né? Ah, você é de Floripa Eu sou de Floripa Que legal Então estava eu voltando de uma festa Num belo domingo à noite Ah E chamei o Uber Pra eu voltar pra casa Aham E aí o Uber Me interessou, né? Ah, o motorista? O motorista Caramba, isso nunca aconteceu comigo, não Não, não tinha acontecido comigo em outras vezes, né? Ah Mas E aí a gente começou a conversar E conversar E conversar Nossa, que viagem longa, né? Então Eu morava a cinco minutos do local Ah, tá Porém Eu entrei no Uber Uma da manhã E eu saí às seis Que isso Então seis E aí foi É Não Foi 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 Uma Uma coisa engraçada A gente Ele Ele estava juntando dinheiro pra vir pra Austrália Ah, que legal E eu estava juntando dinheiro pra viajar, assim, né? Pra algum lugar Não sabia muito bem pra onde E aí Ele falou assim Vamos pra Austrália comigo? Aí eu disse Bora Partiu Aham E aí seis meses depois Estava eu aqui Depois de seis Mas no Brasil você fazia o quê? No Brasil eu sou advogada Ah, você já era advogada Eu já era advogada lá E aí eu larguei tudo Larguei escritório Eu estava no mesmo escritório Desde que eu tinha me formado, né? Caramba E aí Vim pra cá Sem ler, sem documento Sem falar inglês Sem saber o que fazer É E aí Com Uber Com Uber Nossa, eu já Várias vezes eu já vi umas passageiras assim Eu falei assim Nossa, a gente vai ter uma história de amor Mas Ela sai do carro e não fala nem Nem Instagram Ah Pois é Eu vivi Eu vivi uma história de amor Casei Ah, é Mas e aí você Caramba, você veio assim na loucura Depois de seis meses Então você abriu mão de tudo E veio pra cá E é Seis meses Abriu mão de tudo Vim pra cá Sem saber o que fazer Eita, é nóis, hein? E aí aquela luta que Todo mundo Acho que todo imigrante que vem pra cá Passa, né? Aquele perrengue, né? De ter mil tipos de trabalho Sim É E aí comecei Meu primeiro job foi É Eu comecei Um dia Eu tava dez dias aqui Sem trabalhar Assim, né? Só turistão Aham Aí pensei Vou arrumar um trabalho Beleza Peguei meus currículos Lá Botando que eu era Garçonete, né? No Brasil Que já tinha experiência Nossa, tinha experiência Aham E trabalhando num karaokê Olha que engraçado, né? Seis anos depois A cantora Aham Pra trabalhar Isso lá na City Lá na Darling Harbour Aham Aham No Cargo Bar Sei, sei, sei Quem é daqui conhece, né? Cargo Bar Entreguei meu currículo lá Falando assim o inglês Miserento Quebrado Miserento Miserento Não sabia o que era É Matras Aham Aham Chorei descobrindo que era rubish Aham E E aí ele deixou Eu comecei lá Com, né? Com copos Juntando os copos Como o Glass Eles falam Ah, isso aí Glass, né? Aham Glass E aí Tem muito cheio, né? O pessoal vai deixando copos Tudo que é lugar, né? É E aí o trabalho é simples Aí carregando os copos Sim A Laurinha tá explorando aqui E E E E Aquela Aquela loucura, né? Glass Estudando inglês E cleaner E tudo mais Fazendo de tudo um pouco É, fazendo de tudo um pouco E Estudando inglês Porque Desde que eu cheguei aqui Eu comecei a pensar Se eu quero ficar Eu vou ter que traçar um Um plano, né? Sim Pensar no que eu vou fazer Da minha vida aqui Você veio com quantos anos pra cá? Eu tinha 25 25, tá É É uma idade assim, né? Eu já tinha uma certa estabilidade Porque eu comecei a advogar Muito cedo no Brasil Com 22 anos Eu já era advogada Aham Caramba Super cedo Qual o tipo de Qual advogada que você era? No Brasil eu era trabalhista Tá, entendi Trabalhista Trabalhava com o pessoal Que colocava as empresas Aí no fim Nos últimos anos Eu tava já Um pouquinho mais empresarial Aham E E Vim pra cá Assim Assim Aí Comecei a fazer Vários cleaners E Traffic controller É o que todo mundo faz Padrão, né? Padrão, padrão Padrão, padrão E aí eu tinha uma amiga Que ela Tava começando Uma empresa de cleaner Com uma Uma outra menina Sim E aí elas pegaram Um job muito grande Que era O construction cleaning Do hotel Do Taronga Azul Sei Sei Sabe? Do zoológico É, do zoológico lá E aí elas No primeiro dia desse job A A sócia Dessa Dessa minha amiga Deu pra trás Não é que ela deu pra trás Ela falou assim Ah, eu vou mandar outra menina No meu lugar Né? Já que eu sou Sua empresária Né? Vou mandar outra menina Ir no meu lugar E você se vira E Eu vi ali Uma oportunidade Falei Amiga Olha Eu não quero falar mal Da sua futura sócia Porém Não é assim que funciona Né? Se você quiser entrar Se você quiser que eu te ajude A gente entra nessa Como sócias E E a gente Toca o business Entendi E ela topou Quicou a menina E nós E nós entramos Como sócia Na Na Luminus Que é a empresa De construction cleaning De cleaning de obra É Que é pesado no job Nossa mãe do céu É muito Porque cleaning de obra É Pô Tá tendo uma construção E as meninas Limpam a obra É São Assim É feito em etapas Né? Na primeira etapa Você tira todos os Debris Que eles falam Que é aquela Parada do Hein? Tá bravinha? Tira aquele mais grossão Né? Pro pessoal vir Instalar janela Silicone E tudo mais Sim Você vai pra fora dos prédios Você sobe naqueles Escafalo Aham No andame Você vai nos andames Você É É um trabalho Interessante Assim É bem cansativo Mas é Não é toda menina que guenta É Não É bem complicado É mais complicado Entendi Eu Particularmente Eu gostava mais de obra Do que de casa Eu Eu É Ficar limpando privada Também É Limpava muito privada Né? Na verdade Eu acho que as privadas Da construction Elas são piores Porque os Os labor Eles Eles Estão nem aí Né? Estão nem aí Eles destroem Mas Mas É um Mas é um business Muito legal É uma parada Que envolve Assim Você tá em contato Com as construtoras Tem um contato Com as outras Empreinteiras É uma Então eles falavam Pra você Ah a gente tem uma construção E a gente precisa de Cinco meninas Pra fazer o cleaning Aqui E aí vocês arrumavam As meninas É Na verdade Eles dão um projeto Eles falam A gente precisa disso limpo Aí a gente vem Com Olha a gente vai precisar De tantas meninas De tantos dias Né? Do dia tal Até dia tal Vai ser Né? Da unit Um Até a 20 Aí do dia tal Até o dia tal Vai ser O lado de fora Sim É um É um É um bom cálculo Que envolve Pegar projetos De construction Que legal E E aí Como é que foi Essa experiência Porque Nessa época Você já pensava Em Advogar Como é que Estava a sua Situação aqui Então Quando eu vim pra cá Eu Gostava muito De advogar Mas eu tinha Aquela dúvida Sabe Poxa Porque Como eu comecei Muito cedo A faculdade E me formei Não fiz nada Diferente Só foi Direito a minha vida inteira Será que é isso Que eu quero fazer Na minha vida? Exatamente Será que é isso? E aí E aí eu vi Nessa parada Do construction Cleaning Uma oportunidade De empreender De ver qual é E fazer uma coisa Diferente E aí a gente Teve 14 meninas Trabalhando com a gente Caramba É Em daily basis A gente tava com vários Projetos legais Era tipo uma labor hire Basicamente Basicamente É Basicamente uma labor hire Só que Como O cleaning É uma parada Um pouco mais Específica A gente tinha que Estar mais em cima É um pouquinho Diferente da labor hire Porque normalmente Os project managers É quem Quem dizem ali O que que vai Qual vai ser O trabalho Que a pessoa vai falar Sim, sim E no nosso caso Era a gente Que tinha que estar Ali em cima O tempo inteiro Caramba Foi 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 Uma experiência Bem legal Sim E Mas E aí O que que aconteceu Com a empresa Eu fali É Veio o covid Né Ah Sim E aí Com o covid Todos os serviços Não essenciais Né Foram fechados Tá E inclusive A nossa Todas as obras Ficaram paradíssimas Entendi Muitos trabalhos Assim Cancelado Protelado E As meninas Que trabalhavam Com a gente Muitas Voltaram Pro Brasil Ou Foram Fazer Outra Coisa E Como O nosso Fluxo Ai Meu Deus Não Que Tranquilo Que Tranquilo Como Nosso fluxo De caixa Não era Muito Alto Né E Vocês Tiveram Que A gente Cada Uma Seguiu Por um Lado Minha Sócia Se Mudou Para Tasmânia Ganhou Neném Agora Ai Que Legal É Mas Aí Você Foi Porque Você Está Estudando Para Se Tornar Advogada Aqui Não É Processo Fácil Não É Choro Lágrimas Suor Sangue É Difícil Eu Já Entrevistei A Lavínia Que Ela É Advogada Aqui É Eu Assisti Legal Director Da Copa Eu Já Seguia Ela Inclusive Antes De Você Entrevistar Ela Porque Eu Acho Ela Super Poderosa Assim Sabe Ela Tem Uma Imponência Assim Que Nossa Eu Segui Ela Já Antes De Vim Pra Cá Ela Chegou Maravilhosa Inclusive Foi Ela Uma Das Pessoas Que Me Inspirou Assim Que Me Inspirou A Começar A Advogar Esse Esse Process Esse Process Né De Pra Porque Você Tem Que Estudar E Tem Que Validar O Diplo Exatamente Pra Validar Pelo Pé Foi Que Eu Uso Pelo Caminho Que Eu Usei É Um Caminho Que Ele é Mais Em Conta Financeiramente Falando Sim Mas Ele é Um Pouco Mais Longo São Três Anos E Meio Três Anos E Meio Estudando Estudando É Tá Você Tá Fazendo Faculdade Direito Aqui Certo Isso É A Mesma Coisa Que Você Aprende No Brasil Basicamente Completamente Diferente Sério É Outra Coisa Outra Coisa A Gente Existe Uma Matéria Que Se Chama Equity Tá Que Assim Quem Faz Finanças Sabe Um Pouquinho Né Sobre O Que É Equity Porém Não Tem Nada A Ver Com Isso Não Tem Nada A Ver Com Finanças E Não Tem Nada A Ver Com Direito Que A A Gente A A A No Brasil E Aqui Você Estuda Ao Invés De Você Estudar Os Artigos E As Leis Os Códigos Você Estuda Os Casos Então Você Tem Que Saber Estudo De Caso Estudo É Somente Assim 80% É Estudo De Caso Entendi Então É O Que Realmente Aconteceu Na Vida Real E Não Teoria Realmente É É Uma Parada Muito Mais Menos Plastificada Como No Brasil Sabe O Brasil É O Código É Isso É O Vagimé É É O Vagimé Claro A gente Tem Judisprudência Só Que Aqui É Muito Mais Forte A Decisão Dos Juízes Como Eles Como Eles Vão Entendendo As Leis Caramba É Muito Forte A Gente Estuda Isso Desde Da Eu Nunca Eu Assim Eu Sinto Que Eu Sempre Tive Facilidade Para Aprender E No Brasil Eu Passei Na O B De Primeira Lá Você Era Nerd Não 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 Era Eu Não Estudava Esse Que É A Parada Eu Sempre Tive Facilidade Para Aprender E Aqui Eu Estudo Eu Estudo E Eu Você Se Mata De Estudar Nossa Me Mato Para Passar Raspando Sabe E Não É A Língua Realmente Que É Muito Difícil A Universidade De Sidney Ela É Uma Das Principais É Uma Das Melhores Do Mundo Né Será Que Rolou Gente Mas Enfim É Bem Está Sendo Um Processo Bem Complicado E Quando Você Não Tem A A Experiência Prática No Lugar As Coisas Ficam Mais Ela Está Agitada E Até Ano Passado Eu Não Trabalhava Na Área Não Fazia Nada Nesse Sentido Eu Estava Depois Da Empresa Você Estava Sobrevivendo Como Ai Gente Eu Trabalhei Fazendo Car Wash Eu Trabalhei Como É Que Se Fala Aquela Pessoa Que Fica Distribuindo Panfletos Em Dia De Eleição Não Dia De Eleição Como É Boca Diurna Mas Pode Fazer Boca Diurna Aqui Aqui Pode É Um Processo Dando Santinhos Aqui Boca Diurna Car Wash O Meu Último Trabalho Antes De Conseguir Algo Na Minha Área Foi Eu Tava Fazendo Smoke Alarm Technician Eu ia No apartamento Das Pessoas Com Escadinha Na Mão Uma Maleta Pra Testar Os Alarmes Da Galera E Aprendeu Isso Daí Na Hora Não Aprendeu Não Na Hora Ai Ai Meu Dio Então Laurinha Você Se Comporte Você Se Comporte E Continuando O Nosso Assunto Aqui Eu Tava Fazendo Esse Trabalho Quando Um Conhecido Meu Me Convidou Para Gerenciar Empresa De Cleaner Dele Ah Entendi E Aí Eu Já Tava Saturada Dessa Parada Tecnician Falei Algo Que Eu Já Sei Quer Saber Eu Vou Larguei Meu Trabalho Sim Na Primeira Semana Que Eu Fui Começar O Cara Começou Assim Ah Essa Semana Não Tem Muito Trabalho Semana Que Vem Eu Vou Para Tailândia Sim Ou Na Pinda Pinda Você Tinha Acabado Chegar Do Brasil Tava Toda Lascada Meu Sim Aí Eu Comecei A Aplicar Para Serviços Porque Aparecia É Porque Aparecia Porém Eu Comecei A Aplicar Para Serviços Públicos Porque Eu Descobri Que Você Não Precisa Ser Cidadão Aqui Para Ser Servidor Público É Sério É Sério Você Precisa Ter Um Vício De Mas Não Precisa Ser Cidadão E Nem Residente Que Eu Ainda Não Sou Residente Aqui E Aí Comecei A Aplicar E Fiz Uma Técnica Lá O Chat JTP Me Ajudou A Fazer Todas A Cover Letter A Cover Letter A Estudar Para As Perguntas Da Entrevista Porque Aqui No Serviço Público Eles Meio Que Existe Um Mock Test Para Perguntas Que Vão Na Presencial Você Diz Ou Tem Uma Intervisão Online Presencial Entendi E Aí Eu Pedi Para Não O Mock Test Online Ele Te Dá As Perguntas Assim O Que Se Espera Das Respostas Eu Adaptei Essas Perguntas Respostas Para Minha Experiência Sim E Deu Certo Deu Certo Mas E Você Faz O Que Deu Certo Hoje Eu Trabalho No Traduzindo Ser O Departamento De Justiça E Comunidades De New South Wales Eu Trabalho Como Assistente Jurídica E A Gente Trabalha Num Setor Que Auxilia As Crianças Que Sofreram Abuso Sexual Caramba É Enquanto Estavam Em Orfanatos Aqui Ou Na Febem Sabe Sim Daqui Então São Pessoas Que Sofreram Esse Tipo De Abuso Que Legal E A Gente Tá Assessorando E Você Tá Nesse Job Faz Quanto Tempo Tá Fazendo Seis Meses Agora Bastante Tá Curtindo Assim É É Uma Parada Bem Pesada Sim Eu Imagino Mas É Muito Legal A Sensação De Que Eu Estou Realmente Ajudando Fazendo Diferença Contribuindo E Engraçado Eu Tenho Escrito No Meu Caderninho De Seis Anos Atrás Servidora Pública Ah Dos seus Objetivos Assim Ser Servidora Pública Antes de Vim Pra cá Na verdade Eu já Queria Eu estudava Pra concurso No Brasil Pra fazer Isso Entendi E Acabou conseguindo Aqui E eu Tinha Também Que eu Gostaria De Trabalhar Em Alguma Coisa Não Não Necessariamente Meu Trabalho Mesmo Eu Pensei Mais Voluntário Mas Eu Queria Trabalhar Com Crianças Que Sofreram Algum Tipo De Trauma Caramba Olha Antes Do Seu Curso Ou Durante O Curso Então O Servidor Antes No Brasil Né Sim Não Mas Eu Digo Assim Você Conseguiu Trabalho Aqui Ah Então Eu Consegui Depois Depois Do Curso Mas Existem Pessoas Que Trabalham Comigo Que Não Fazem Direito Que Não São Do Direito Ah E Trabalham Com Isso Não Necessariamente Você Precisa É Porque Eu Estou Numa Posição De Assistente Então Não Precisa Ser Graduado Com Certeza Eles Estão Muito Me Incentivando A Terminar O Curso Para Poder Aplicar Para A Divulgada Lá Dentro Eles Oferecem Bastante Oportunidade Para O Pessoal Que Quer Trabalhar Porque Aqui Tem Muita Gente Que É Lazy É Não Querendo Dizer Mas Já Dizendo O Pessoal Do Braço Curto Porque Eles Estão Tranquilos Né Já Tem O Center Link É Exatamente Ah Não Deu Certo Vou Fazer Um Mochilão Pela Europa E A 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 Hard Hard Worker De Dar O Nosso Jeitinho De Fazer Funcionar Mas Você Conseguiu Como é Que você Conseguiu Entrar Na Universidade O Processo É Parecido Com No Brasil Aqui Porque Assim A Universidade De Sydney Imagino Também Que De De Fora Do De Fora Da Austrália Ai Nenê Pessoas Que Já São Advogados De Fora Da Austrália Você Pode Aplicar Tem Um Pathway Não É Bem Uma Bolsa É Um Caminho Mesmo Assim Entendi E Você Paga Por Matérias Eu Preciso Fazer 14 Matérias Tá Você Paga Mil Dólares Por Matérias Entendi Pra Estudar Na Universidade De Sydney Por Já Ter Sido Advogado Overseas Você Comprovar Acho Que Até Nem Precisa Ser Advogado Mas Você Precisa Demonstrar Que Você É Bacharel Em Outro País Tem Toda Uma Burocracia Tem Toda Uma Burocracia E Apresenta Seu Histórico Escolar E Não Sei Também O Quanto Isso Ter Notas Boas Ajuda Ou Não É Mas Você Pode Fazer No Tempo Que Quiser Assim Que Você Tiver Disponibilidade Exatamente É Isso Você Tem Eu Acho Que Deve Ter Um Limite De Tempo Mas Eu Acho Que É Bem Grande Eu Acho Que O Muita Matéria É Pesadíssimo Pesadíssimo Assessment É 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 A O esquema Que Eu Faço Por Semestre Cada Semestre Por Matéria Então Aí E Aqui Pelo menos Diferente do Brasil Acho Que Aqui Os professores Eu fiz É Um MBA Aqui Os professores Eles Eram Mais Se vira Dava lá O livro E você Que Atrás No Brasil Quando eu Fiz A graduação Pelo Menos As Aulas Elas Eram Muito Mais Instrutivas Total Bem Diferente Aqui Realmente É Isso Assim Os professores São Muito A universidade De Sidney Acho Que Os professores São Muito Bom Só Que Eles São Tão Inteligentes Mas Tão Inteligentes Que Eles Acham Que A gente Está No Mesmo Nível Deles Ali Entendeu E Nós Não Estamos Então Eles Não São Muito Didáticos Eles São Muito Teóricos Inteligentíssimos Porém Eu Não sou Tão Inteligente Assim Então E Você Quer Continuar Nesse Nesse Caminho De Servidora Pública Quanto Tempo Falta Para Você Se Graduar Então Eu Termino Ano Que Vem Se Tudo Dê Certo Eu Estou Gostando Muito Dessa Experiência De Ser Servidora Pública Então Talvez Eu Queira Continuar O Caminho Público A Minha Mãe É Minha Mãe Servidora No Brasil E Eu Sempre Gostei Muito Do Lifestyle Dela Sabe Tipo Assim Ela Trabalha Muito Mas Ela Não É O Trabalho Dela Entendeu E Assim Eu Sinto Que É A Mesma Coisa Que Eu Não Quero Ser Aquela Pessoa Obcecada Pelo Trabalho Sabe Eu Tenho Meus Hobbies Eu Gosto De Cantar É Verdade E A Banda Quando É Que Vocês Vão Fazer Uma Turneia A 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 Na Churrascada Em D.Y. Ai Sei Sabendo Já Então A gente Vai Estar Lá Com O Melhor Do Rock Gaúcho E Mas Como é Que Qual Que É O O Da Banda Mesmo Warehouse Warehouse Como é Que Subiu Warehouse Então Você Trabalhava Num Karaokê Aí Gostou De Cantar Eu Sempre Gostei De Cantar Assim Cantava Em Karaokê Sim Tanto Que O Dono Do Karaokê Que Eu Botei Lá Era Meu Amigo Então Eu Falei Assim Olha Qualquer Coisa Se Alguém Tinha Ligado Austrália Fala Que Eu Trabalhei Aqui Eu Gostava Cantava No Coral Da Igreja Sempre Fui Bem Bem Da Música Sim Porém Chegando Aqui Assim Na Terapia Não Conseguia Pensar Em Nada Que Eu Gostasse De Fazer Nada Nada Não Gostava De Não Queria Sair Nada Não Tinha Motivação Mesmo Acabando Covid Podendo Sair Não Tinha Motivação Para Nada E Ela Perguntou Tenta Lembrar Alguma Coisa Que Você Fazia No Brasil Eu Gostava Terapeuta Eu Gostava De Banda Já Teve Banda Não Nada Cantava No Chuveiro Cantava No Coral Da Igreja Aí Eu Terminei Aquela Sessão Fiquei Pensando Quer Saber Eu Vou Começar Uma Banda Aí Postei No Facebook Liguei Para Um Amigo Meu Falei Cara Tu Aí Eu Coloquei Fiz Um Post No Facebook Que Eu Procurava Assim Um Baterista Gente Boa E Cara De Pau Alguém Conhece Gente Bateria Gente Boa Cara De Pau Quero Começar Uma Banda E Aí O Post Deu 300 Comentários A galera Falando Assim Marcando Uma Galera Ah Marcando A galera Tipo Então Ah Eu Não Toco Bateria Mas Toco Toco Guitarra Toco Isso Tudo Aquilo E Aí Através Desse Post Fui Conhecendo A galera Da Música Assim Encontrei O Baterista Encontrei O Baixista Encontrei Outro Guitarrista E Foi Acontecendo Assim A galera Foi Começando A Curtir Fui Chamando Para Aniversário Para Né Ah Vocês Tocam Aniversário Tocamos Inclusive Quem Tiver Interesse Em Conhecer A Warehouse Pode Nos Querendo Contratar Qualquer Tipo De Show Qualquer Tipo De Show A gente É Celebração Funeral Tem Um Casamento Inclusive Já Tocamos No Casamento Eu Gosto Da Parada Do Entretenimento Sabe Eu Gosto De Ver Todo Mundo Feliz Eu Gosto De T Sabe Participar Desse Momento Vai Animar Galera É Demais Assim É Para Minha Realização É Muito Legal Eu Curto Eu Nunca Tive Uma Banda Mas Eu Ouvi Vocês Tocar Lá Pô Bem Legal Foi Legal Naquele Dia Lá Show Do Lazy Bones Foi Muito Bom Aquele Lugar Lá Também Legal Né Eu Nunca Tinha I Morava Lá Do Lá 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 Caraca Nossa Aquele Lugar É Muito Bom E Toda Vez Que Eu Vou Lá Não Tem Um Dia Que Não Tenha Um Artista Assim Que Você Fique Caramba De onde De onde Veio Essa Pessoa Sabe Onde Que Estava Escondido Esse Tempo Inteiro Assim Então Nossa E Sendo Uma Jornada Muito Legal Assim Muito Despretenciosa Sim Porém Tá Rendendo Frutos Bem Legais Imagina É E É Isso Assim Acho Que O Equilíbrio Né É Um Hobby Também É De Mais Parecida Vocês Ensaiam A Gente Ensaia Toda Semana Toda Semana A A A A A A A A A Compromisso Então É Compromisso Compromisso A Gente Vai No A 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 Eu Tô Tô Com Com Medo Já Já Me Deu Uma Bicada E Deixa Deixa O Seu Instagram Pessoal É Isso Pessoal Quem quiser Trocar Uma Ideia Sobre Serviço Público Na Austrália Quiser A Warehouse Tocando Seu Aniversário É Só Seguir Larissa Chiani Vai Ficar Aqui Eu Vou Colocar Larissa Chiani Se Não Ela Tem O Meu Mas Ela Tá Sempre Lá O Meu Instagram É Mais Que Isso Filha Vamos Agora Agora Que Acabou Você Vestindo Linda Então É O Instagram É Mais Bela Do Que É Do Que Meu Mas É Isso É Então É Isso Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Episódio Até Uma Próxima Não Se Esqueçam De Se Inscrever No Canal Deixar Valeu Tamo Junto